Meu nome é Márcio Silmeiro, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil. E o diocese de João Pessoa, na Paraíba. Os anglicanos, eles formam o ramo do cristianismo histórico, que tem suas raízes na Grã-Bretanha, onde se situa a Inglaterra, cuja região central é denominada de Ânglia, a Terra dos Ânglos. A Grã-Bretanha também inclui a Escócia, Gales, Irlanda e a Ilha de Médio. A Inglaterra, a Terra dos Ânglos, foi conquistada pelo imperador Júlio César, no ano 55 a.C., mas Roma levou um século para dominar toda a Grã-Bretanha, com suas colônias, estabelecimentos militares e entrepostos militares em uma era de prosperidade, que durou três séculos. A Irlanda, a Escócia, Gales, Ilha de Meio e o norte da Inglaterra passaram a ser habitados permanentemente pelo povo celta, originário da Bulgária, no leste e que se expandiu por toda a Europa, fincando raízes nas Gales, lá na França, Península Ibérica e Ilhas Britânicas. O sul da Inglaterra conheceu sucessivas levas de invasores. Podemos, então, dividir a história da Igreja nas Ilhas Britânicas em três fases. Primeiro, a fase celta. Segundo, a fase católica romana. E terceiro, a fase reformada. A fase celta, séculos I até o VII, não houve nenhum esforço missionário formal, nem das igrejas do Oriente, nem das igrejas do Ocidente, para evangelizar as Ilhas Britânicas. Ela foi o resultado do esforço de leigos, soldados, funcionários civis e comerciantes cristãos romanos que levaram o Evangelho para aquelas ilhas. Também no ano 70 d.C., dentre os escravos perseguidos nas Galhas, na França, que fugiram para o litoral inglês, estavam grupos de cristãos. Uma tradição atribui a presença de José de Arimatea, no primeiro século. Há sítios arqueológicos desse período, como uma capela em Kent, uma igreja em Silchest, e a presença em vários lugares dos símbolos cristãos, como Quirro, XP. Tertuliano afirma a existência da comunidade cristã britânica no ano 200. Três bispos ingleses estiveram presentes ao Conselho de Arles, no sul da França, em 314. Não se sabe se estiveram no Conselho de Nicei, em 325, mas Adonásio informa que a igreja inglesa se submeteu às suas deliberações. A partir do século V, as regiões sul e centro da Inglaterra foram invadidas por anglo-saxões. E juntos, que a descriminalização ou repaganização, foi para isso que o Papa Gregório Magno decidiu enviar uma força missionária para aquelas regiões, formada por 40 monges, beneditinos, sob a liderança de Agostinho de Cantuária. Ele se estabeleceu na cidade de Cantuária, Cântebo, perto do litoral. Além do objetivo de recristianizar a Inglaterra, aqueles monges deveriam tentar levar a igreja celta a se vincular a Roma, respeitando o tanto quanto possível os seus costumes. O episcopado histórico anglicano tem início com Agostinho. Agora vamos para a fase católica romana, século VII até o século XVI. Nos primeiros séculos, após a vinculação com a igreja de Roma, prosseguiu a vida tradicional da igreja celta. Mas a criação das dioceses e a designação de bispos com a evangelização das áreas mais remotas e uma maior disciplina para o clero, sendo percebido como líder de toda a igreja inglesa, foi a obra de Theodoro de Tasso, titular de Cantuária durante 21 anos. Os papas, eles canalizaram o fervor missionário dos celtas para a evangelização da Alemanha e da Escandinávia. No século IX, a Inglaterra foi invadida pelos vincis, que destruíram quase tudo o que tinha sido construído pela igreja. Saquearam Cantuária, incendiaram a catedral. Alguns desses invasores se fixaram na terra, concorrendo para o sincretismo com o cristianismo popular, particularmente a prática de magias. Em 1916, a Inglaterra sofreu uma nova invasão normanda, mas, dessa vez, tendo à frente um cristão convertido, dinamarquês de nascimento com Dutti, que foi proclamado rei do país. Aprofundou os vínculos dos cristãos ingleses com a igreja de Roma e quebrou o monopólio dos beneditinos, abrindo as portas para as ordens e congregações. No século XIII, com a ida para as cruzadas do rei Ricardo, coração de leão, assumiu o trono inglês o seu irmão, João, o sem terra. Aqui, os nobres reunidos em parlamento forçaram a assinar um histórico documento de direitos, a Magna Carta, em 1215, onde aparece pela primeira vez a expressão Igreja Anglicana, na cláusula que diz a Igreja Anglicana será livre. É nesse contexto que a Inglaterra vai ser o lugar para o mais importante episódio da pré-reforma, com John Wycliffe, no século XIV, professor da Universidade de Oxford, denominado de a estrela matutina da reforma. Wycliffe teceu fortes críticas à instituição do papado, condenou a simonia, compra de cargos eclesiásticos, e as indulgências, anistia dos pecados mediante pagamento. Negou a doutrina da transubstanciação, defendeu o confisco dos bens da Igreja pelo Estado e a necessidade do povo, conhecer as Sagradas Escrituras em sua própria língua, sendo as mesmas o único fundamento da fé. Suas ideias concorreram à Europa e influenciaram Jerônimo, professor da Universidade de Praga, na Boêmia, província tcheca, e seu jovem discípulo John Hans, que, apesar de ter conseguido um salvo conduto do Conselho de Constância, foi queimado vivo. Wycliffe fundou, dentre os jovens alunos de Oxford, oriundos da aristocracia, uma ordem medicante conhecida como os Lolardos, que iam pelas aldeias pregando e distribuindo poções bíblicas, e que foi condenada pelo Estatuto de Herético Camburendo, que autorizava a execução dos que não abjurassem. O movimento, mesmo perseguido, permaneceu clandestino por cerca de um século e meio até a Reforma Protestante. Agora vamos para a fase da Reforma, século XVI até os nossos dias. O Sacro Império Germânico Romano, como unidade política sob hegemonia papal, estava se desintegrando sob a força do emergente nacionalismo. O feudalismo também iniciava o seu declínio. Dentre as forças políticas medievais, declinava o Papa, o Imperador e os Barões, e se fortaleciam os Reis e a Nobreza. O próximo passo seria a independência dos países, mas romper com o Sacro Império era também romper com o Papado. A situação da Inglaterra não era diferente, com a diferença que sua igreja foi independente no passado, que sempre tinha mantido uma relativa autonomia, e que receberam então a influência da pré-reforma, por exemplo, de John Wycliffe. Ao contrário de Wycliffe, Lutero e os reformadores tiveram a seu favor a descoberta da imprensa e a conversão do seu inventor, Gutenberg, o que possibilitaria uma rápida disseminação de suas ideias. As 95 teses foram afixadas por Lutero e Wintyberg, 31 de outubro de 1517. Já em 1520, as ideias protestantes eram estudadas pelo clero inglês e por professores e alunos das universidades de Oxford e Cambridge. Cambridge se tornou, desde cedo, o epicentro da reforma inglesa, com as reuniões de debate se dando todas as tardes na Taverna do Cavalo Branco. Por um lado, temos que desmistificar a versão de que a igreja anglicana foi fundada pelo rei Henrico VIII, pois, como eu já disse a vocês, a reforma inglesa viria com o Henrico VIII, ou sem ele, ou contra ele. O rei era originalmente um devoto católico romano, chegando a escrever textos para refutar a oposição a Lutero sobre os sacramentos, recebendo do Papa, inclusive, o título de defensor da fé, usado pelos reis ingleses até hoje. O cenário começa a mudar com a posse de Thomas Cramer, com a cebice Cantuário, em 1573. Cramer, que foi professor em Cambridge, já tinha aderido ao protestantismo e era um dos componentes do grupo da Taverna do Cavalo Branco. Ele anula o primeiro casamento do rei e celebra o novo casamento. O parlamento, cheio de nacionalistas, aprova essa medida. O parlamento agora, tratando o Papa de o Bispo de Roma, também chamado de Papa, foi aprovada uma sucessão de leis de afirmação da autonomia da igreja inglesa. Os monsteiros foram dissolvidos, as terras da igreja sofreram uma reforma agrária, suspendeu-se o envio de impostos para o Papa e para o imperador. O rei recebeu em 1534 o título de governador e supremo cabeça da igreja. O acebice Cantuário é estabelecido como titular da hierarquia. Surgiu a igreja da Inglaterra como igreja nacional. A reforma inglesa se deu por atos do parlamento, sancionados pelo rei, com o apoio dos intelectuais e também da liderança do clero. Embora a Bíblia secretamente já fosse distribuída desde Wycliffe, no século XIV, agora o povo a demandava abertamente, o que foi feito com a nova tradução para o vernáculo, liderada por William Tadell. De seus casamentos, o rei Henrique VIII, ao falecer, deixara três filhos e três esposas diferentes que seguiam a religião das suas mães, Eduardo, Elizabeth e também Maria. Só que Eduardo e Elizabeth eram de mães protestantes e Maria, católica romana. Em 1547 a 1553, reinou Eduardo VI, que por ser de menor idade foi assessorado por regentes, e igualmente protestantes, que aprofundaram a reforma com aprovação pelo parlamento em 1549 do livro de oração comum, copilado pelo arcebispo Kramer. Os altares de pedras foram substituídos por mesas de madeira. O celibato clerical foi revogado. O povo passou a receber a ceia nas duas espécies. Foram retiradas imagens dos altares. A Eucaristia deixou de ter um caráter sacrificial e foi abolida as orações pelos mortos e simplificada as vestes clericais. De 1553 até 1558, reinou então Maria, que se reconcilia com Roma, impõe de volta a religião católica romana, recebendo o epiteto de A Sanguinária, por ter sido responsável pela execução de mais de 300 clérigos. Dentre eles, o arcebispo de Cantuária Thomas Kramer, o pensador principal da reforma inglesa e os bispos Latimer e Ridley. Queimados vivos na estaca no centro de Oxford. Na execução, já queimando, o bispo Latimer gritou para o seu companheiro de infortúnio, com forte mestre Ridley, e seja homem, devemos encarar esses dias como sendo candelabros da graça de Deus sobre a Inglaterra. E essa chama jamais será apagada. Segue-se o longo reinado então de Elizabeth I, 1558 a 1603, que rompe outra vez com a igreja de Roma, é dito em 1559 a nova versão do livro de oração comum, como uma única liturgia oficial, reduzindo para os 39 artigos de religião. Elizabeth sofre pressão de um lado dos remanescentes, dos restauracionistas pró-Roma, e do outro dos puritanos, que voltavam ao exílio sob forte influência de expressões mais extremadas da reforma. Ela se mantém fiel ao espírito da primeira reforma, fazendo o parlamento aprovar duas leis fundamentais, o ato de supremacia e o ato de uniformidade, o que significa não voltar para Roma e não ceder às pressões de Genebra. Esse estabelecimento elizabetano forjou a fase do anglicanismo como a igreja católica e protestante. O principal pensador dessa época, o defensor da via média anglicana, foi o Richard Hooker, autor da obra clássica das leis da política eclesiástica, em 1594. Com a morte de Elizabeth em 1603, assume o trono o rei James I, da Escócia, que autoriza a edição da famosa Bíblia King James, sendo sucedido em 1625 por seu filho Carlos I, tentando manobrar, no meio do conflito entre romanistas, elizabetanos e puritanos, todos insatisfeitos com seus próprios projetos. Uma guerra civil tem início em 1642, vencida pelo exército de hegemonia puritana, o que prende o rei Carlos I e o executa em 1649. A partir daí, todo o poder permanece com o parlamento, que estabelece o presbiterianismo como religião oficial e convoca a Assembleia dos Teólogos Calvinistas para, reunidos na abadia de Westminster, redigirem um guia de culto, uma confissão de fé e um pequeno e grande catecismo. Em 1648, Oliver Cromwell, o máximo dirigente militar dissolve o parlamento e dá início a uma ditadura de puritanos, se denominando de protetor. Com sua morte em 1660, o seu filho Richard não consegue segurar o regime. O parlamento volta a funcionar normalmente, chamando para o trono o filho de Carlos I, Carlos II, restaurando o episcopado, o livro de oração comum e retornando à hegemonia anglicana. Perto de sua morte, em 1685, Carlos II abraça o catolicismo e é substituído por seu irmão, James II, um católico que pretendia nova vinculação à Igreja de Roma, o que põe a nação inglesa em ebulição. A aristocracia, respaldada pela maioria do exército, da burguesia e do povo, entra em contato com a princesa Maria, filha de James II, casada com o príncipe holandês, Guilherme de Orange, ambos protestantes, que concordaram em derrubar o pai sogro. Em 18 dezembro de 1688, o rei James II vem de Londres e, juntamente com Guilherme e Maria, triunfantemente, faz a grande virada com a revolução gloriosa, pelo não derramamento de sangue e pelo autoconsenso. No final do século, então, 17, 154 anos, desde a separação de Roma com Henrique VIII, após avanços e recusas em várias direções, surge uma nova nação inglesa com uma monarquia parlamentarista e uma igreja nacional, que, com pequenos ajustes, restaura o estabelecimento elizabetano. A igreja da Inglaterra se torna a igreja da Inglaterra. O anglicanismo católico e reformado se torna um ramo específico na Igreja de Cristo.